No dia 24 de janeiro do ano de 2003 Fui assassinado dos melhores rappers do Brasil Mauro, Sabotagem Mas praia da manhã, se eu se choveu pra valer Sem trégua, sonhei com festa E o Bruno sentiu tão neve, tipo Ah, isso fez lembrar um álbum no ar Com clareado e confortos, momentos de tristeza Lugares que sobram dos nossos, onde estiveram Quando na terra deixou Membranças, águas comuns, a fé que ele encontrou O mundo recebe de vida, é foda Nossos heróis, às vezes desacredita Ficamos em maus lençóis E o truta forte se empara É um tanto triste sim Quando então, fundamental Lá no canal, lembranças de um guerreiro imortal Eita porra, os bimbos da chuva eram como se fosse O canal chora, lágrimas Na ausência de um guerreiro da sul Pra um bom lugar se foi, com glória E nós, ficamos sem palavras O canal chora, na ausência de um guerreiro da sul Pro bom lugar se foi, com glória E nós, ficamos sem palavras Alado sempre foi simples, quem não conheceu seus votos Rap sempre um compromisso Cantar pro santo é o seu forte, bons que não se acorrentam Eu nem nem falo isso um dia Enventurado, sobre vários fardos de harmonia O som pra cima e bem legal Dois restos brucos no escudo Seus pisciclacks, seus vestos, seus castelos, subúrbios Seus pisciclacks, seus vestos, seus vestos, seus vestos, seus vestos, seus vestidos Então, como Deus deixou dos arens Que engolei contigo num caos e crise, foi show Lágrimas Na ausência de um guerreiro da sul Pro bom lugar se foi, com glória E nós, ficamos sem palavras Todos nós ficamos sem palavras O canal chora Lágrimas Na ausência de um guerreiro da sul Pro bom lugar se foi, com glória E nós, ficamos sem palavras O canal chora Na ausência de um guerreiro da sul Prozorna Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo Deus glória, Deus Ordena, Deus Cuto Deus alegor Deus celestial, vice-fentíssima O Senhor do bom fim E o bom Jesus, Itabá Que te livre de tudo que for ruim Da praga do mal, do piscino, da inveja, da imensão Quebra a força do inimigo Nem que você puder te ofender Nem de noite, nem de ir Sete anjos te acompanha Sete velas te alomeia Com as três velas vendas da Santíssima Trindade É o Pai, é o Filho de Vícius Cristo Santo, meu Jesus Glória a Deus nas alturas O homem natal de vontade Sete curado, seu portado, seu teu corpo Pois, todas as noites, o mesmo que eu dê Em nome do Pai, em nome do Filho de Jesus Com dois tributários e um trânsito de Ti Em nome do Pai, em nome do Filho de Jesus Deus te salve, casa santo Primeiramente, boa noite, boa tarde Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos